Oh, virou lava-rápido aqui, é? Virou lava-rápido meio diferente, né, cara? Meio exclusivo, né? Olha ali fora, galera. Sem contar que tá tudo alto, né? Ave Maria, olha. Esse aqui é o da fulgada. Olha que coisa linda, galera. Ô, cabeça, posso entrar aqui nessa jabiraca? Posso entrar aqui nessa jabiraca? Você viu, gato? Cara, golfe é golfe, né? Dispensa comentários. Faixão nacional, bebê. E aí, galera? E a golfeira, com a interna diferenciada? Teto. E olha o painelzão, monstro. Start-stop, tudo que dá. Freio de mão eletrônico. Todos os comandos, o volantão. Da hora, bagulho. É cabuloso o sonho, né? Ó. Ave Maria, o tetão. Botão no teto. Tem uns LED. Acabamento interno bem diferente, ó. Tope, monstro. Oxe, esses barulhinhos do som, né? Quero dar uma volta nesse carro. Tem uns pedaleiros. Esperar os caras lavar, né? Vamos forração de porta. A frente do brabo. Você viu o farolzão, né? Top, né? É isso. Se liga, galera. Esse é sonho. É uma cara de brabo isso aí. É. O apaixonado por golfe, é isso, cabeça? Gosto, hein? Mano, quem acompanhou o vídeo dele com a mulher dele, que ele tava caúde. Agora ele pegou outra golfe da mesma cor. Eles têm duas golfe. Da mesma cor, variante. E ele também tem o vermelho, mano. Ele tinha um golfe branco que eu queria comprar aquele carro. Aqui não deu certo, né, mano? Travequinho. Ah, aquele era bom demais. O que acontece, galera? Ele tinha um golfe que era montado GTI branco. Mas era bonito demais esse carro. Eita, Luque. Quase pagou um cofre aí, hein? Quase você pagou um cofrinho, hein? Quase, né, filho? E aí, Cauê? Tá suave aí? Tá um pouquinho de barro, né? Tá só um pouquinho de barro? Um pouquinho. Dá uma olhada aqui, ó. Ó, a azulzinha. É como um viacho, cara. Andar de jet em fico na arena. Ele tá cheio de terra. Não, o cara... Olha pra mim, cabeça. Olha a cabeça como é que ele tá, ó. Ah, abre os braços aí, abre os braços aí. Ah, é aí, ó. É um golfe atrás do outro. Bicho é negociador, viu, meu amigo? Essa aqui é idêntica da sua esposa? Irmã gêmea, cara. Qual que foi o negócio? Tipo assim, é só roda diferente? Até, tipo, suspensão a ar também é lá, né? Teto. Sim. Toda configuração meio que igual. O carro é exatamente igual o da minha esposa. A única coisa que muda é a roda. A dela é aro 19 da Volvo. E aqui é aro 19 da Porsche. Vamos baixar tudo pra ver? Bora. Deixa eu ver. Deixa eu puxar tudo ali. Vou pegar. Nossa senhora. Será que o cara gosta de golfe, meu? Cabeça embaçada. Você já fez as contas de quantos golfe você já teve até hoje? Nunca fez essa conta, né? Olha isso, mano. Não fiz as contas não, mas foi o bastantinho. Aí essa daí é um carrinho exclusivo. Tem a CC, farol de LED, start-stop. 90% das golfe varientam que o que não tem é o freio de mão eletrônico. Mas essa é x-tudo. Não existe outra variente com mais acessórios que essa. Que top. Essa é a tudo que dá. Olha aí, ó. Bichinha. Tá como? Tá estourado, né? Não, vai ali, cabeça. Eu vou... Entre os dois aqui, eu vou pegar uma foto de capa. Aí, mais pra cá, mais pra cá, mais pra cá, mais pra cá. Mais pra cá. Mais, mais, mais. Agora abre os braços. Aí, ó. É o dono dos golfe. Vai tomando. Né, ó, Luqueta? Ele não sabe nem quantos ele já teve. Não. Hoje tem quantos? Contando com o da mulher. Não, hoje eu tenho três. Tá. O hatch e duas varantias. E se você for contar, vamos parar pra tentar chegar no número parecido com o que você já teve até hoje. Jeta e golfe vai ser difícil. Não, Jeta, Jeta eu tive... Não, só golfe. Jeta eu tenho, porque sempre eu faço a conta. Jeta eu tive 12 jetas TSI. Jeta eu tive. Ah, nossa. 3 MK5. Fedeu o dólar. E... Oi, que Deus? Você tá ouvindo isso aí, mano? Sim. Que louco do rio. Golfe uns 10, mano. Eu arrisco o palpite de uns 10. Sim. O cara teve 12 Jeta TSI, mano. Não, o golfe foi uns 10. Caraca, mano. Top demais. Não, mano, foi mais, viado. É? É. O carro do Fábio era meu, né? É, o azul. Esse vermelho. As duas varantias. Um azul que eu comprei do ganhador lá da outra ação lá. Um azul mais clarinho, hatch. Só MK7,5 já foi 6. Caraca, mano. Matou outro vermelho? Ah, mano, passa de 10, ó. Você acha que é uns 15? Você acha que é uns 15? Chega perto. 15? Ganhou do Jeta, né? 15 Golf. O cara tem 15 Golf. É, mano, Golf e Jeta é paixão. Você tá falando do modelo novo? Ou todos? Não, 6 do mais moderno. Ah, eu comprei a Variant também, a Golf e Variant branca com caramelo. Mais um, mais um. Mais um também. Ah, velho. Ah, caraca, velho. Foi, mano. A Variant branca, exclusivinha também, mano. Branca com a interna bege. Olha essa cena, mano. Agora eu quero que deixe no comentário qual que é mais legal, a Variant ou o Hatchzão? Eu publiquei no meu Instagram esses dias e a Variola ganhou, hein, mano? A Variola ganhou? 62, o pessoal curtiu menos o Hatch. Mas esse Hatchzinho, pra mim, ele é mais exclusivo pelo pacote, né? Que ele oferece. Eu vi que é interna clara. Esse carro tem Line Assist. Esse tem ACC, não tem o Line Assist. Explica pra galera o que que é o Line Assist, né? Line Assist, quando ele está em funcionamento, esse não está habilitado. Por quê? Porque ele não tem ACC. Mas o Line Assist é o... Line Assist, não sei como fala. É o assistente que lê as faixas. Então, ele faz a curva. Entendi. Ele mantém a direção sozinho. Ele lê as placas. Vai, tá 80 por hora. Ele regula a velocidade pra... Pra velocidade da placa. Ele faz essa leitura. E é a camerazinha que tem no retrovisor. Vem ver. Ave Maria. Então, é um carro que eu considero exclusivo. Eu nunca vi outro Golf Hatch que tem esse assistente. A camerazinha dele ali, ó. Fala aí. E se tiver, me manda que eu compro. Se tiver, eu compro. É o décimo sexto. Aí, ele tem o farozinho de LED, esguichador, que é original. Não é colocado. A interna dele é caramelo, bege. Sei lá. Original. Sensacional. E, mano, bacaninha. Também está com uns pensamentos. Bacaninha. Essa é a 20. Original da Volvo. Lá, 19. Entendi. Original do Porsche. Aqui, ele teria o ACC, ele ia ser liso. Ou ele é embaixo. Não, o ACC do Golf é embaixo, a caixinha aqui, ó. O Passat é aqui, né? O Golf, ele é aqui, ó. Isso. Eu nunca vi Golf hatch com ACC, a não ser o GTI. Vou colocar. O TSI, eu nunca vi, particularmente, nunca vi. Não sei se existe. Mas, em pacote premium, pacote exclusivo, esse carro tem todos os opcionais. Não é pouco que eu tô com dó de mandar ele embora. Vai, em breve. Mas, vai demorar, eu acho. Vamos trazer ele pra frente, baixar, pra ver como é que fica o bagulho, né? Espancado. Hein, querido? É duro acompanhar esses caras, né, velho? Não, não dá. Doze jetos, TSI, tá maluco. Não sei quantos golpes. Não dá, velho. É louco. Ó, bichão. Nossa senhora, é bonito, hein? Você montou ele ou você pegou assim, ô, cabeça? Esse eu montei. Nossa, mano, não se liga. Esse carro eu peguei ele, tava com as rodas porosinhas do GLI. E suspensão fixa com as molinhas Redcoit. Aí eu pus o ar. Porosinha. Tava com as cadeiras de roda do GLI. Nossa, mano, os caras é ruim, mano. Aí as rodinhas da XC60 original Volvo 20. Não, é muito moço. E suspensãozinha ar com sensor de pução. Nossa. A frente baixa bem. Baixa, não é amortecedor feito. Usa amortecedor traseiro original. Não mexe. Se faz, eu não gosto de um dos dois, três, três. Caraca, mano, o bagulho é lindo demais. Mas aí fica o cachorro cagando, tá ganhando? Como assim? É mesmo? Já viu o cachorro cagando? Se liga, mano. Cabezinha, parabéns. Vamos ligar esse LED aqui. A frente, esse farol é o mais lindo, né, mano? Mano, o farol é só. Esse farol é muito bonito, mano. Tem uns paralelinhos lá que o pessoal coloca lá, viu? Ele acende os dois Vzinhos. Já vi. O normal ele acende um só. Aí tá com a lantana, né? A luz de um V... Forte pra caramba. Sacanagem o negócio. Vai o outro paralelinho e acende as duas. Não tem paralelo que acende as duas de fora, só? Só se o cara com o buraco. Entendi. Mas a gente vem já com as duas. Não sei se dá pra fazer isso aí. Entendi. E a VCDS é alguém que mexe com a lanterna pra apagar. Mano, cabuloso. O carro é demais. Olha aí, galera. Tô ok? Não. O farol do GTI tem um... Um risco vermelho. A ideia é a seguinte. É isso que eu ia falar. A grade tem um friso vermelho. Aí o friso cai pra dentro do farol. É doideira, né? É. Não sei se são todos. Porque se você ver... É muito bonito, né, o design. Que ele acompanha e cai dentro do farol o friso da grade, né? Sim. Muito louco. Se eu começo a reparar os detalhes, às vezes... Top demais. O teto e tudo que dá. Esse aí vai ser embaçado. Tudo que dá. Se bem que o cara não tem muita dólar, não. Esse carro é 2015 com freio de mão eletrônico. Que é também outra exclusividade. Eu falei isso no começo do vídeo. Falei, olha... Porque você vê, a Variant é 2015 com freio de mão. Tudo que é mais novo já tiraram, né? Já. Porque... Infelizmente, né? E tem um kit ali de pré-eletrônico todinho pra vender. Aí, ó. Os caras... Quanto custa? É mesmo? Quanto custa? Consola e tudo. Aqui, ó. Embaixo, olha. Não sei quanto pegou. Olha, os caras tem tudo aqui mesmo. Quer saber quanto? O arrasta pra cima. O arrasta agora acabou, não tem mais. Agora é pulado. Agora clica no link. Sacadinha que vai me abrir. Entendeu? O bagulho é diferente. Tem um somzinho, ó. Sonzinho o útero aí pra dar um... Não, é lindo. Não pode só, né, mano? Não, pode. Um pouquinho pode. Não, já foi um pouquinho. Lindo, lindo, lindo. Bom, só pra finalizar com a diferença da interna, até de parte de cor, vamos ver a interna da azul? Vamos. Aqui, ó, a interna, não sei se você reparou, não, só um só gosto, né? É a porração toda dela. Sim, sim. Não é só couro. É o plástico mesmo, original. Tem umas pessoas que mandam pintar e não chega a pintar tudo isso daí, senão fica meio bosta, ó. Eu... Não tem papas ali, meu irmão. Não, eu não gosto. Eu não gosto. O cara manda fazer a interna, o cara faz até o volante. Você põe a mão no volante branco, cara. Isso é louco. É gosco, né? Eu não gosto. Isso é louco. Ele não tem limite, meu irmão. Fala aí, cara. Vai arrumar pra conseguir aí nos comentários. Não, não tem limite, mano. Vamos usar Discord no vídeo, os outros me xingam. Desumilde. A interna pintada vai xingar. Mas eu já tive cá, o cara interna pintada. Não tenho nada contra, mas é gosto. Deixa, eu vou no motorista. Dá licença, gatão. Aí, ó. Aqui já é preta. Tá sujinho. Só. Mas já é preto. Ó a forração de porta, a diferença, ó. E o freio de mão manual, né? É. Aí, ó. Freio de mão manual. Aquecedorzinho de banco. Mas também tem o start-stop. Ela é tudo que dá, só que com atualização eles tiraram. Isso. Freio de mão eletrônico. Exatamente. É, os Golfs mais novos, veio tudo sem. Então, em 2015, tava tendo bastante... Em 2014, recalde de freio de mão eletrônico. E aí, eles começaram a passar pra manual, pra evitar o problema. Porém, o meu carro já foi o problema resolvido, né? Que é um 2015 com o freio de mão já... Difícil ele não ver isso aí. Difícil, velho. Difícil. Original não é colocado. É. Aí, esse daí a gente comprou pra... Por o freio de mão eletrônico. Mas ainda não fizemos ainda. Tá. Base reta. Sim. Aí, se dá pra você mostrar o ACC, onde é lá a caixinha desse carro tem. Vamos lá, mostrar. Ali é o que a gente falou da diferença. Olha o retrovisor dele. Não tem a camerazinha corretiva lá. Verdade. Se tivesse, esse carro ia ser sensacional. Tipo, você ia ficar no passageiro e... Então, ou você tem que tirar o retrovisor de lá por aqui, ou você tem que tirar o... Aqui por lá e vai ficar... E aí não vende mais um que fica x-tudo único no Brasil. Olha lá, ó. Aqui, ó. Você vê, ó. Essa caixinha, galera. Embaixo da placa. Tá vendo? É o sensor. Que doideira, né? A CC. Ele tem... Ele acelera e freia. Então, sozinho. Ele não deixa você cabaçar. Exatamente. Não deixa você bater. Se um carro parar na frente, ele trava. Hoje a gente fez isso. Eu mostrei pra eles. Dá uma agonia da porra. Porque o carro vai e freia. Você não sabe se ele vai frear. E você sem o pé no freio, ele vai e para 100%. Que doideira. Da hora. É. Você teria coragem de deixar um carro... Fala aí você agora nos comentários. Você teria coragem de deixar o carro a 100 por hora. E perto da traseira de um carro. Sem pisar no freio. Ah. E tem que ter coragem, hein? Tem. Mas funcionou, né? Tem que confiar. Cabeça. Tamo junto. Mais um vídeo, né? Ó. Tamo junto. Depois nós vamos ver. Vamos mostrar um... Não, depois eu conto. O que eu vou mostrar? O carro... O cara é embaçado. Se inscreve, deixa o like. Eu aguardo para o próximo vídeo. Tchau.